Gustavo Lima e Andressa Suíta juntinhos no Boteco Rio de Janeiro. Vamos ver se sim? Então já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te entregue as novidades do canal. Bora pro vídeo, bebê! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! E aí, gostaram? Deixe o seu melhor comentário para o casal mais amado do Brasil e até mais, bebê!